A Prefeitura de Rio Preto, em parceria com três empresas privadas, iniciou um mutirão de limpeza na cidade. 233 homens e 121 caminhões, máquinas e equipamentos estão trabalhando para limpar ruas, avenidas, terrenos públicos, calçadas e praças. A ação pretende passar por 55 quilômetros de vias, fazendo a retirada de lixo e mato. Os 15 pontos de apoio, que são locais de descate, também serão esvaziados para que possam receber mais material. O mutirão começou pelo ponto de apoio do Jardim Nazaré. Mais de 100 caminhões removeram restos de árvores, madeira, depositados e que estavam acumulados, ocupando espaço e com risco de incêndio. Esse ponto de apoio estava muito sujo? Nossa Senhora, Nossa Senhora, estava horrível. Perigoso escorpião, essas coisas. Está limpinho aqui, aumentaram, parece, o lugar aqui, né? A outra vez que eu vim, estava menor, muito cheio de tranqueiro, eu falo, né? Mas agora eles limparam tudo, está bonito aqui. Além de retirar o entulho dos pontos de apoio, o faxinão vai retirar o lixo também dos poços do SEMAI. Tudo que for retirado vai ser levado para a central de reciclagem de resíduos sólidos e triturados. A faxina urbana também é uma medida para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue, doença que pode matar. A previsão é de que em 45 dias a cidade esteja limpa. A previsão é de que em 50 dias a cidade esteja limpa.